Música 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 A Criola está aqui, Criola. Sim, Crayola! Sim, Crayola! Vamos comprar uma letra de Crayola! Vamos comprar uma letra de Crayola! Happy birthday to Melanie! Happy birthday dear Mel... Oh! Oh! Não é seu bairro! Electro da Crayola Melanie, come back! Sous-titrage Société Radio-Canada Olha a mãe, olha a mãe 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 Feliz birthday to Melanie Na Gala Tree Tudo do dólar Estou apaixonada por essa vassourinha Para Melanie Melody, o que você está fazendo? E aí